Aí, testando já o pulverizador aqui pra poder levar já todo prontinho, todo testado. E aqui, se você quiser, você regula. Você sobe ele, ele fica mais alto. Então ele tem esse sistema. Tá aqui o carroção. Ele tem quatro pneus atrás, ó. Pneu tudo novo. Dianteiro também. Como eu lhe falei, a abertura dele pode ser lateral. Ou ele abre assim, ou então você pode desse lado. É, justamente, ou ele abre desse lado assim pra cá. Tchau. Tchau. Tchau.